Hoje é dia 27 de junho, estamos com a Daniela no início da segunda sessão. Vou pedir a ela para contar porque ela veio para cá e como foi a sua experiência. Por favor. Eu vim na primeira sessão, sábado, passado, que eu estava em crise de sinusite, com muita secreção e muita dor na face e na cabeça, tinha dormido super mal. E depois da primeira sessão já me senti muito bem, porque a dor de cabeça pelo menos passou. A situação de sinusite, de dorzinha aqui na face e as secreções ainda permanecem um pouco, mas a dor de cabeça foi inacreditavelmente tirada, assim, saiu. E aí hoje é a minha segunda sessão e eu já estou me sentindo bem melhor. Já dormi melhor essa semana. A insônia foi melhorando. Foi melhorando. O pezinho que estava super gelado e o corpo, né, acho que acaba ficando mais gelado, assim, nessa crise. Lembrando, num dia eu falei, o que que significa peixe gelado? Equivale dizer insônia. Sim. Eu falei para você, você pode não acreditar, mas quando o seu sono melhorar, seu peio vai esquentar. E está comprovado. Sim, isso está. Tá? Então, esse é o processo que a pessoa tem que, além disso, mais alguma coisa que aconteceu, o sono melhorou, a ansiedade diminuiu. O sono melhorou, a ansiedade diminuiu. Não, e para mim o que mais me pegou foi a questão da dor de cabeça mesmo, porque quando eu tenho as crises de insônia, as dores de cabeça são muito fortes. Tá, geralmente... As crises de sinusite, a dor de cabeça é muito forte, então não tive mais. Geralmente, quanto tempo demoraria para você passar essa crise? Há uns 15 dias. E você foi no sábado e hoje está na quinta-feira. E, basicamente, tudo que você falou, no dia, na primeira sessão, eu já previ para você. Isso. Eu já falei que é só você constatar. Não é? Eu não estou falando depois que melhorou. Sim. Eu estava falando antes de acontecer. Sim. Não se esqueçam disso. Sim. Porque você não vai encontrar ninguém que conseguir fazer isso. Uhum. Tá? Então, pronto. Tá? Estamos no início da segunda sessão da Daniela. E, olha, eu peço para o pessoal não ficar apego só a um vídeo. Porque você só vai conhecer realmente a verdade quando você passar algumas sessões. Depois ela melhorar, eu vou encaminhá-la para fazer o Tai Chi, sabe? Porque isso é um processo. Ok, obrigado. Obrigado.